Se você está buscando maneiras de emagrecer rápido, é fundamental fazer isso de forma saudável e sustentável, no vídeo de hoje, vou compartilhar estratégias eficazes para perder peso rapidamente, sem comprometer sua saúde e bem-estar, vamos falar sobre alimentação, exercícios físicos e outras práticas que podem acelerar o processo de emagrecimento. Alimentação balanceada e redução de calorias O primeiro passo para emagrecer rápido é ajustar sua alimentação, é importante consumir menos calorias do que o seu corpo gasta diariamente, isso pode ser feito através de uma dieta balanceada, rica em nutrientes, mas com calorias controladas, opte por alimentos integrais, como vegetais, frutas, proteínas magras, frango, peixe, ovos, e carboidratos complexos, batata doce, arroz integral. Evite alimentos processados, ricos em açúcares e gorduras saturadas, que podem atrapalhar seu progresso. A importância da hidratação Manter-se hidratado é essencial para qualquer processo de emagrecimento, a água ajuda a acelerar o metabolismo, auxilia na digestão e na eliminação de toxinas, além disso, muitas vezes, a sede pode ser confundida com fome, levando ao consumo excessivo de calorias, beba pelo menos 2 litros de água por dia, e evite bebidas açucaradas e alcoólicas. Exercícios físicos para acelerar a queima de calorias Para emagrecer rápido, os exercícios físicos são aliados indispensáveis, a prática de atividades aeróbicas, como corrida, ciclismo e natação, é excelente para queimar calorias e melhorar a saúde cardiovascular, além disso, o treinamento de força, como musculação, ajuda a construir massa muscular, o que aumenta o metabolismo basal, ou seja, a quantidade de calorias que seu corpo queima em repouso, uma combinação de exercícios aeróbicos e de força é ideal para maximizar a perda de peso. Sono e descanso adequados Um aspecto frequentemente negligenciado no processo de emagrecimento é o sono, dormir entre 7 a 9 horas por noite é crucial para a recuperação do corpo e para o equilíbrio dos hormônios que regulam o apetite, a falta de sono pode aumentar a produção de grelina, o hormônio da fome, e reduzir os níveis de leptina, o hormônio da saciedade, dificultando a perda de peso. Controle do estresse O estresse pode ser um grande obstáculo para quem deseja emagrecer rápido, ele pode desencadear o desejo por alimentos calóricos e aumentar os níveis de cortisol, um hormônio que contribui para o acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal. Práticas como meditação, yoga e técnicas de respiração profunda podem ajudar a reduzir o estresse e melhorar seu bem-estar geral. Acompanhamento profissional Por fim, é sempre recomendável buscar o acompanhamento de profissionais, como nutricionistas e educadores físicos, para garantir que você está seguindo um plano de emagrecimento adequado às suas necessidades e capacidades. Eles podem fornecer orientações personalizadas, ajudando você a alcançar seus objetivos de forma mais segura e eficiente. Emagrecer rápido é possível, mas é importante fazê-lo de maneira consciente, para que os resultados sejam duradouros e não prejudiquem sua saúde. Mantenha-se focado, siga as dicas que compartilhamos, e principalmente, seja paciente consigo mesmo. A mudança de hábitos é um processo que leva tempo, mas os resultados valem cada esforço.